Salve, 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 artista independente, tô aqui novamente, sou o Drake, com cantor, produtor musical e compositor. Se tiver afim de avançar de nível na música, cantando, produzindo na sua casa, do zero ao avançado, com plugins gratuitos e também pagos, aprendendo a montar seu home studio, produção música em casa, avanço vocal, tem também produção somente com celular, entre outros que estão na descrição aí. Ano perfeito de JP, fiquei devendo essa hein família, então só play. Salve rapaziada, batalhas mil grau aqui, e hoje o vídeo é meio que um especial de fim de ano, mostrando o ano perfeito do JP nas batalhas. Bom, todo mundo já tá careca de saber que o JP foi um dos destaques de 2023, acho que todo mundo já entrou nesse consenso aí, e eu resolvi fazer esse vídeo pra mostrar a trajetória dele, desde o começo do ano até a última batalha dele. Mas antes da gente começar, eu tenho alguns recadinhos desse vídeo, então não pula essa parte que é muito importante pra você saber como esse vídeo vai ser feito. Em primeiro lugar, eu vou colocar as batalhas em ordem cronológica, desde janeiro até dezembro do ano. Pô, legal pra caramba, velho. Acho que o único mês que ficou sem batalha do JP pra colocar no vídeo foi em outubro, que rolou a BDA All Stars, só que a batalha do Vili não postou os vídeos. Mas fora isso, todos os meses vai ter pelo menos uma batalha. Infelizmente, nem todas as batalhas que eu colocar aqui vai ter o round completo, pra conseguir fazer um vídeo mais dinâmico, que não fique muito cansativo pra vocês. E por último, mas não menos importante, esse é um vídeo que tá dando muito mais trabalho do que o normal pra ser produzido. Imagina. Eu tive que fazer um estudo pra ver quais batalhas aconteceram em 2023, quais seriam as mais importantes pra colocar aqui. Claro que pra isso eu tive a ajuda da comunidade do canal. Batalhas mil graus. A maioria das rimas que eles comentaram no post vai ter aqui nesse vídeo, mas eu peguei algumas também que em particular eu curto muito. Então se você puder retribuir o meu trampo deixando aquele like e um comentário pra ajudar o engajamento do canal, vai fortalecer demais. Agora sem mais enrolações, eu sei que vocês querem ver rimas, bora pro especial de fim de ano e tamo junto. No dia 30 de janeiro, foi postada no YouTube a batalha JP e o Liu V versus Brenos e Derek na Batalha da Norte. O que a gente não esperava é que essa batalha seria um fenômeno e criaria um dos bordões mais icônicos do JP nas batalhas. O famoso Barras e Barras. Barras e Barras e Barras, cê pensa que o meu cristal é o madito. Quando eu parei você era o Murica, mas quando eu voltei o puto de Paris, não sei. Mano, essa é foda. Mano, esse é foda. Mano, esse é foda. Não fosse não arrumar nada comigo, eu não sou o Pedro Tric, é o João Pedro Treck. É o João Pedro Treck, só que calma que o Brenos cobra. Você é o João Pedro Treck, só que eu não importa porque eu faço minha manobra. Você falou, mano, até que eu mudei. Sabe que eu já queima agora sempre eu freguei. Nossa, é viciante, velho. E eu continuei. É pra fazer tudo aquilo que você não fez. Nunca enjoa essa, velho. O que eu não fiz, levanta Guarulhos, levanta os amigos e levanta a minha game. TBDA, ITF, MS, eu tenho tudo aquilo que cê não tem. O que eu não fiz, o que eu não fiz? Sabe por que os freestyle e os vemos? Sabe qual a diferença pra mim entre eu e você? Eu sim, inspirei o Brenos. E o Brenos virou o Jota quando chegou e quando não tinha um rival. Quando entrou nas batalhas de dupla, a gente se trombava. Quando trombava até no individual. O que é que eu tenho que você não tem? Bala. Muito bravo, velho. eu sou um navio não exclui se anca porque eu fuduei sem levar ninguém para baixo essa mano ele amassou viada agora mano que construção velho pulando para dia 15 de fevereiro JP aproveitou para dar um pulo no rio de janeiro e deu uma passada pelo coliseu onde ele enfrentou nada mais nada menos do que o Johnny e mesmo com o Johnny querendo debochar da cara do JP ele não caiu no joguinho e deu um fatality digno de muita vibe o Johnny é foda também velho isso que é engraçado nossa não tinha visto essa ainda desde o início eu disse que não ia bater você tá forjando mas papo reto eu disse que ia ser antigo aliado pode sentar porque já vi que o velho tá cansado o Johnny é folgado pra caralho o Johnny é folgado pra caralho porra velho parece eu não esperava o JP junto ao barreto emocionou todos no YouTube numa batalha que ficaria marcada na história como uma das batalhas mais lindas que já aconteceram na aldeia foi uma batalha que não houve ataques e ambos usaram seus versos pra mostrar a gratidão que um tem pelo outro nossa 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 foda veia a amizade dos dois é O que você fez é incrível Surreal Nossa Moleque é diferente, velho Caramba Caramba Foda Mano, essa aqui Eu não sei como o Barreto Eu não chorou, velho Pesado, velho O famoso dia da mentira O JP decidiu contrariar a estatística E mandar algumas verdades Contra o Dereck na Batalha Dona Rosa Os MC eles percebem que a rima tá dando até dinheiro E antigamente era só um passatempo Hoje ela nos ajuda até no financeiro Mas eu só não quero que isso caia na minha conta Pois o chão já caiu sangue de vários parceiros Hoje os MC fazem mal pra cair na conta Só não te contaram que caiu seu rendimento Foda Olha a verdade que eu faço free E por esse motivo Nego analisa e sabe que eu sou MC Pois ter caído o meu rendimento Mas o vencimento não me impede de perder Hoje ter caído o meu rendimento Mas é o vencimento que você faz a minha vontade de vencer A sua vontade de vencer Andou bem E por esse motivo você vai ter esquecido Eu tô tecendo como um tecido Você tá perto da validade É fácil de ser vencido Caralho Ele que mandou bem pra caralho Nossa Acabou Fatality No dia 3 de maio JP pis em solo goiano Pra representar a tropa da Ventes No amistoso da Copa Brasil de MCs Ele enfrentou Alice Goretti Lá do Alagoas E fez uma construção que todo mundo comenta até hoje Mano, muito legal esse bagulho dele contando, tá ligado? Tipo, narrando Pô, vídeo perfeito, cara Perfeito Nossa, foi um enjoado Mas eu já percebi que não Esse animal Onde se quer é animal Então o JP É o caso da sua extinção Pô Mandou bem Aí ela Deu fora, né? Nossa Eu pegava minha mochilinha e ia embora, pai Ela respondeu bem, velho Outro nível Construção fodástica, velho Família, antes da gente continuar o vídeo Eu queria te lembrar de deixar o like e um comentário Pra ajudar o engajamento do canal Esse vídeo tá dando muito mais trabalho do que eu de costume pra ser produzido Dá trampo mesmo, galera Mas isso me dá um apoio insano pra produzir vídeos melhores Bom, recado os dados Então bora pro vídeo Voltando pras ruas de São Paulo No dia 9 de maio O JP tinha um compromisso com o primeiro Big Forte São Paulo Essa que rolou na Batalha da Leste E contou com uma plateia lotada Ele enfrentou a Maria E essa foi a primeira vez que eu vi o JP ficando bravo de verdade Fazendo dessa uma batalha épica Então foda-se você e tudo o que você fala Quem é sua rima não é feito bala Entende, parceiro? Que é que você se cala Na verdade, sua bala já tá fora dessa cala Mando S é o que eu faço E não fico no free-fire Sua suta é mando S é sua bola Faz um freestyle Eu pego a faca Se é babaca Falo pra vocês Já que a suta é letra S Filha Fala na sua vez Seu cuzão Com o sistema Querendo calar minha voz Pode falar na minha vez Ou enquanto o Atec Memor contra o Solano Eu mantenho o vosso meu rap Sua rap não é porra nenhuma Aqui na rua Viu como é legal, otária Falei na sua Por isso Agora pra ti eu tô com o Mifando Falei na sua vez E eu também falo por todos, porra Caralho, velho Ele tava meio bravão mesmo, né? Mas devia tá Tipo, tá ligado? Quando você já tá meio puto Com outros bagulho Ele tava tremendo, velho JP, ao lado do Seu Mano Barreto Participou da batalha De outro turno da Norte E fez um flow Que parecia até música E muita gente espera Até hoje Um lançamento oficial Dessa versão Os moleques vestidos combinando, velho Os moleques vestidos combinando, velho Mano, eu curto Tipo, batalha de autotune Pela textura, tá ligado? Só que Tipo assim Ele Às vezes não dá pra entender O que os caras falam, tá ligado? Pela sentiu E aí Tipo aí E aí Agora Nossa! Nossa! Moleque, é máquina de hit até no improviso. Passando de mês, no dia 13 de junho, JP participa da seletiva regional da Norte. Mas é heroicamente parado na final pelo Dereck, o seu pupilo. Mas mesmo perdendo, o JP manda a melhor rima da edição. Dereck é bom, véi. Nossa. Caralho. Amassou também, véi. Foda pra caralho, véi. E mesmo com a derrota na seletiva da Norte, no dia 15 de junho, JP viaja ao Paraná pra participar da edição de trap da Batalha do Ville. E foi nesse dia que o JP ensinou ao Black Panther como se pega o beat com a mão. Nossa. Beat foda, véi. O que é 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 O que é isso? Mano, muito foda Esse moleque é bizarro Logo em seguida, no dia 18 de junho JP novamente junto ao Barreto Dá as caras num dos maiores eventos do ano O Mar de Monstros Armageddon E o presente de boas-vindas dele Foi o último Adelwell do Magrão O último Adelwell Magrão é engraçado esse bago de Adelwell Puxando o nome de terceiro Pra poder ganhar grito e ir pro terceiro Eu boto pra vocês esse saldo Tudo café nesse verdadeiro Fica dentro do banheiro Tantando bonito e vem pra rua Vai falar da vida dos outros Correria e acusou Cada um tem a sua Tomando eu vou a mão E aqui eu venho com o like na mão Puxar a minha palavra Que é o Adelwell pra você E vem com o portão Você inverta o portão Só que opa nessa batida E rimando com o tal o magrão Minha missão não é suicida Pai, se eu não tenho um portão Eu tenho um dedo na ferida O J.P. é o último Adelwell da sua vida Ospaio, cê é fraco Te bate, cabaco Por isso que eu faço Por isso que eu faço Hipocrisia Pelo visto aqui nós temos Eu não sei ser terceiro Ele que falou do preso Depois que vocês falaram Ele só respondeu Você não tá mostrando Vê tudo o que aconteceu Ele é meu último Adelwell Receita o beat Depois do primeiro Adelwell É o meu que vem sem limite Vem sem limite Eu tô contra o sistema Você não tem limite Esse que é o seu problema Já falaram do Breno Aqui nessa batida Eu grito Acabei com a sua vida Exatamente um mês depois Exato, velho Exato O J.P. ficaria marcado na história Como vencedor da Batalha da Norte Edição número 100 Ao lado dos seus amigos Brenos e Vic V Carro blindado Fuso piu alto Eu me destaco Ô seu arrombado Eu não me destaco Pelo amor de Deus Olha aí esse frustrado Nós não se destaca Eles querem falar Que nosso trio não é forte Campeão nacional E maior campeão da Norte O maior campeão falou até de fuzil Aqui nessa linha eu sei que todo mundo viu Pro alto, sabe o que eu quero? Se eu vacilou, não é um fuzil pro alto O artista levanta a mão O artista levanta a mão Isso é incrível Só que o que eu queria mesmo do seu trio É que vocês abaixassem o ego E aumentassem o nível Por isso que infelizmente Eu sou esse sujeito homem Eu falo que é metaforicamente um fuzil Pra cima só o microfone O império contra-ataca O maior campeão E o maior vira casaca Cê não era da Zil Rimando pelo povo Bota a peita do Boca Pra eu te espancar de novo Foda pra caralho Esse compilado tá perfeito E sem muito tempo pra fofoca Logo depois do dia 30 de julho Ele teria outro compromisso com uma batalha de trio Mas dessa vez na BDA 7 anos Onde JP ao lado de Neo e Big Mike Fizeram uma virada histórica Contra o trio do Apollo, Thiago e Black Panther Em cada frase, em cada base Eu coloco minha alma Meu time acostumado a passar na raça No sofrimento Sem sofrimento não tem graça Eu sou o time do povo Esse é o momento da virada Mano, pra mim cê vai pingar na frustração Meu trio não era aquele que fala que é campeão Mas nós veio jogar E veio o maior jogão Eu sou o gol que te frustra E esse é na prorrogação Não é na prorrogação Pra mim você é cusão Romarinho, você sabe Aqui é decisão Você era o Ronaldo Subiu no Alambrado Vai tomar no seu cú Você torce pro São Paulo Ai caralho Meu Deus do céu Isso é batalha, meu parceiro Ele mandou nessa, meu É, mas isso é batalha Foi o assunto posto Essa rima que cê mandou Na minha frente deu desgosto Cê usou pra apelar Pra tentar ganhar um round É ruas de São Paulo E eu matando o Man Underground Matando o Man Underground Com essa rima patética Quer ser corintiano Tá roubando a minha estética Falei no som Aqui eu já trago a linha Dependendo do assunto Ele vira bandeirinha Não, não vira bandeirinha Se você quer ganhar Repetindo assunto A culpa não é minha A ecusão Que rima feia No que o São Paulo Tem de liber Que eu vou ganhar De trio da aldeia Mas aqui eu vou responder Sabe que agora Quem tá é o JP Vai ganhar a aldeia Apolo vai se fuder Como você vai ganhar Se eu não vou carregar você De novo De novo De novo Ai meu Deus do céu Agora deixando um pouco De lado os eventos especiais Que rolaram no Mediano No dia 19 de agosto O JP volta a Guarulhos Pra refrescar um pouco A cabeça na Batalha da Linear Onde ele ficaria conhecido Como o cara do maldito Drop Não Essa é foda Te mato na quebrada Você vai provar Do próprio veneno Cusão Filha da puta Moleque é bom Moleque é bom O que eu vou te dizer É que o Vão Tem ainda mais um pouco E volta a semana que vem Que hoje mudou pra você Aí é foda Quebrou Calma Maldito drop não Calma Maldito drop não No caso do seu pin Calma Maldito drop não Errei Maldito drop sim Mano Quando junta os dois Não tem como ficar ruim Um dos eventos mais importantes Pra carreira do JP Nas batalhas O regional de Jundiaí Onde o JP conseguiu Sair campeão E com sua vaga garantida Para o estadual de São Paulo Essa primeira na fase Essa primeira na fase deveria ser um crime Mas tudo bem Cê sabe que eu mando a cima suprime Meu parceiro Cê não entende a batida Isso daqui não é mais difícil Do que nada Que eu passei na vida Essa que é a vida Que eu vou te amassar Não adianta Mano Você querer vir falar Cê tava paradão Tudo bem Esse que é o longo Hoje que a água azul Acaba o cabelo de fogo Essa que é a vida Meu parceiro Muito foda Seu sonho morre E vai ser na primeira fase Mano Ela amassou Do cabelo ali Foi foda Isso eu quero ver Eu não vi essa bagagem Quero ver matar 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 Tranquilamente Eu acalmo a minha pneu Pois sei bem Que isso é uma seletiva regional Você quer tá no estadual Eu sou um cabelo de fogo Que ironia o calor de 40 graus Então eu baguncei Isso aqui é um rap mental Ela tem um sonho tipo nacional Seu cabelo é de água Eu sou um peixe abissal Se você quer rima Eu faço Se você quer Eu encaixo no compasso É um crime te enfrentar Isso é assédio Pra você é um crime Pra mim é um privilégio Amassou demais Isso é entretenimento Pensando bem É um sacrilégio Não não é um privilégio Enfrentar ele é vício Que é só o aquecimento Você vai cair no esquecimento Só punch Não é pronto atendimento Sabe por quê? Eu trouxe outro momento Pois pra ganhar de mim Você vai esperar muito tempo Caramba Agora dando um salto Um pouquinho mais longo No dia 9 de novembro Ela mandou muito bem Só que ele chegou E punch, punch, punch O JP participou do retorno Da batalha do tanque Dessa vez organizada Pela Main Street Com o Orochi na linha de frente E no terceiro round Contra o Schuller Ele mostrou por que Ele tem os dresses de fogo Não mexe com meu cachorro Tu que tu falou Seu garoto Eu tava perdendo Você é o escroto Eu que sou o John Wick Tô de volta ao jogo Hã? Cê tá de volta ao jogo? Que jogo? No seu jogo Eu tô tacando fogo Cê não entendeu Aliado Tipo o video game Tá jogando não Com o trono desligado Pelo menos Gastei a onda O Magrino é maromba Reparei desde cedo Tá com fogo no jogo Ou tá com fogo no cabelo Hã? Eu toquei Hã? Uou É bate o jogo É bate o jogo Eu vou rimar Cê vai deixar Rimar em três Dois Cê vai deixar Eu toquei fogo na minha rima No meu cerebelo Fogo na minha roupa Fogo no cabelo Fogo no meu kit Fogo nos verdadeiros E foi assim que eu toquei fogo No Brasil inteiro Hã? 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 Aí ó No dia 15 de novembro JP voltaria a emocionar Todos que curtem batalhas de rima Dessa vez na edição de autotune Da batalha dos estudantes E eu queria muito Colocar o free do campeão Do JP aqui nesse vídeo Mas infelizmente Por conta do beat Ruas de São Paulo Eu não posso colocar Porque senão vai dar direitos autorais Mas em compensação Eu vou colocar o terceiro round dele Que foi contra o Barreto Pega no coração Não sendo a parte emocionante da batalha Ainda assim foi um round maravilhoso De ambas as partes Foda demais Mas eu vejo dores Você realmente tá travado Igual trevo de bom sucesso Mas que a praia de mim É melhor um trevo de quatro flores Caralho Cê sabe que eu vim tombar Guarulhos N disse que representar Acho que não pode pá Porque no Rio de Janeiro Ele sempre fala Que é de Itacoa Essa batalha tem aqui no canal Muito foda Também Juntos os dois monstros E é por isso Que eu vou causar o seu fim Nego Eu grito Que eu sou de Itacoa E claro Que tá hoje Que pertence a mim Você tá me entendendo É desse jeito E é por isso Nego Que eu tô no microfone Cê saiu para rimar Outro lado era um menino Agora que você voltou Sou sujeito homem Cê é sujeito homem E esse sujeito sobe Por isso eu paro e penso Não mano eu sou extenso Você fez Guarulhos gritar Quando não tinha caixa Onde cê tava rimando em silêncio Não tava Por isso nós já grava Sabe bem que agora eu vim lembrar Vim comemorar e também vim destacar E aqui eu vou te matar Você falou várias paradas mesmo É do paraíso Mas cê tá afoito Rimo pra desgraça Essa bancha é graça O campo do Jota Eu vou enterrar a praça hoje Mano Ele vai me enterrar Eu quase chorei nessa batalha E a praça 8 É perto da minha goma Porque eu sou A resistência viva Uma lenda viva Ao lado dos mamonas Porra E no dia 15 de novembro Croi eliminaria o JP do São Paulo Mas normal também né Encerrando assim O sonho do JP De participar do Nacional de 2023 Nessa que seria Uma das melhores batalhas do ano Se fosse só vitória Seria bom demais né Ele mandou bem véi Nossa galera véi Mano Olha o fervo véi da galera Muito foda Olha isso 3, 2, 1 Viva Repito é igual Vou ganhar o Big Mike Eu sou o Big Tech Você é o Big Hype Igual o Big Mike Cê tá mandando mal O desacreditado Vai ganhar o nacional O desacreditado Não, não, não Não, não O favorito Que vai ganhar porra do estadual Que vai mostrar porque que veio E porque é o tão É Big Mike É Big Jack Aqui eu sempre tive Depois ganho de tudo E eu abraço o mimimi Foi maneiro Massa Massa Essa foi foda véi O bagulho é louco fi No dia 11 de dezembro Já em uma das suas últimas batalhas de 2023 JP participa da batalha clandestina da Norte Onde ele fez uma batalha épica contra o Lit Que já tava há muito tempo sem batalhar Mas mesmo assim voltou mostrando alto nível E batendo de frente com o nosso mandador ground E detalhe que essa batalha eu tive o prazer de assistir ao vivo na praça Nossa que massa véi A voz dele é muito louca também E é por isso que eu só faço ERP Para não ter senão para diminuir Você disse que eu não tenho ajuda do peixe cu Eu até chamaria meu parceiro peixe cru Mas hoje em dia eu mudei o translado Tipo meu ego inflado Te machuca um baiacu Você acha que eu sou um tipo de peixe Não preciso de peixe Muito menos de GR Você tá ligado que eu trouxe outro CPF Daquele tipo que suas rimas não interfere Minhas rimas não interferem Só que do mesmo jeito Você é um otário Você pode se tornar um baiacu Você é venenoso Mas nada adianta seu veneno Se tiver preso no aquário Não vai adiantar nada O mesmo jeito você tá na grade Sabe por que eu sou inteligente? Mano, tem vários mano que são inteligentes E tão preso Isso pro sistema é indiferente Certo? Agora eu mostro o meu valor Minha rima agora eu vou com cor Realmente eu tenho uma semelhança lá com o rio Porque eu nunca parei Eu sempre fui um corredor E eu nunca vou parar Mano, eu nunca vou desistir Porque você sabe que você tá de toca Como o baiacu Na verdade eu sou diferente Como você tinha dito Meu veneno tá na boca Seu veneno tá na boca E disse que não tinha veneno Por isso que sua rima é um subsídio Mano, é tão difícil Olhar essa porra como um assédio Minha mente perlotada Tipo a cela de um presídio Por isso que você é fraco Você disse que o veneno não tá no assunto Baiacu não tem veneno dentro de um aquário A não ser que esse otário Esteja lá preso junto E pra encerrar esse ciclo Mano Chave de ouro JP Nunca tinha visto essa véi Muito foda As suas tartarugas índia Participa da North Ragnarok Um dos melhores eventos do ano E não tem como eu deixar de fora O X1 que ele fez contra o Guri Onde assim Ele conseguiria o título De um dos melhores do Brasil de fato E encerrando assim O seu ano perfeito Nas batalhas de rima em 2023 Não arrumei nada Todo mundo viu Eu honrei minha quebrada E honrei o Brasil Honrei o microfone Não o fuzil Pior é eu Que perdi Ou você que nem competiu Quem será que tá do alerte? Por isso que agora você vai tarde Rimando rapidão Tô na improvisação Você parte pro João No nome da espenade Eu prefiro morrer como homem Do que morrer como covarde Covarde? Nossa, foda Certeza de causa o hematoma Pra quem não sabe Eu não tentei Porque no começo do ano Eu tava em coma Depois que eu acordei Eu vi a verdadeira verdade Nacional é pura vaidade E eu te dou um choque de realidade Choque de realidade É um homicídio Você tava em coma E meu tempo pra gravar vídeo Eu não tô entendendo Vou dizer Tava em coma Então coma essa rima pra você Comi Olha como eu comi E agora é intriga Esse cara acha Que ele é foda Mas agora é que ele não briga Ele acha que vai me ganhar Com rimas decoradas Que estão uma cantiga Se a rima não encheu Mas eu vi que tem um rei Aí na sua barriga Essa foi foda E tem um rei na minha barriga Que asa Que força E tem um rei Me esperando lá em casa E tem princesas Fazendo parte A pocheia E tem uma rainha muito feliz Nossa Essa aí mano Ele construiu bem pra caralho A resposta Então é isso família O vídeo vai ficando por aqui Eu espero realmente que você tenha gostado E JP Eu não sei se você vai assistir esse vídeo Mas eu queria dizer que eu sou muito fã do seu trabalho Ah mano Com certeza ele assiste Tá ligado Eu acho que Deve ser legal pra ele também Ver né A retrospectiva Do trampo dele É isso Muito obrigado por ter chego até aqui Falou Até a próxima Comenta aí embaixo Qual vídeo você quer